Em mais de 15 anos de tradição em Mucurici, no Espírito Santo, a Turma do Licor desfila pelas ruas da cidade. Pessoas se divertindo e com seus respectivos abadazes. O senhor Manuel Messias Nunes, o Tomate, é um dos primeiros fundadores do evento. Sou vindo da Bahia. Nós tínhamos uma família baiana de Ié, e a família de Dona Neuza, Iraci, Jurandir, Turma. Aí nós trouxemos, eles trouxeram o atum do licor. Lá nós fazemos um licor, então nós vamos fazer isso aqui. E nós continuamos. Para a humanidade, isso é uma coisa simples, bonita e uma coisa divertida. Entendeu? É uma coisa que nem passa nada, só a humanidade toda ajuda. E espero que venha mais vezes. Um grupo de pessoas desfilou pelas ruas da cidade, tomando muito licor ao som da fanfarra. Olha, isso aqui é uma tradição. Já são vários anos que nós estamos presentes, não perdemos um ano. E é isso aí, é animação total. É indício que não tem problemas para dizer o que é esse evento aqui. Cada ano que passa, torna melhor. E esse ano está ótimo. Tomando muito licor? Muito licor. Maravilhoso. Esse licor aqui é divulgado até em Vitória com meus amigos, que eu moro lá. E já falei do licor, principalmente o licor de maracujá, que é delicioso. Isso é a coisa mais linda aqui no Curitiba. Já vem há 20 anos. Isso é tradição do nosso município, certo? Isso começou com o meu irmão, Dica. E graças a Deus está dando continuidade. E é a coisa mais linda que tem, que você atua no licor. A festa que existe na região, essa turma do licor, é a festa mais organizada que existe no norte do Espírito Santo. É a maior concentração do norte do Espírito Santo, entendeu? O Curitiba é de parabéns, o prefeito é de parabéns e o povo dá de parabéns. O que eu venho aqui, adoro essa festa. Tenho amizade com o Beto e o Tia Zene. Conheci um rapaz aqui agora também, o São Tomadoni. Adoro essa festa. O Curitiba é muito animado. Esse ano deu muita gente, não esperava. Para o secretário de Turismo, João Júnior, é uma ótima manifestação cultural que a cidade promove todos os anos. Os eventos que o Estado do Espírito Santo tem, a Turma do Licor, um evento cultural. A gente vem falar de várias manifestações pelo Estado. E a nossa manifestação é cultural e é tranquila. Várias pessoas saem passando pelas ruas de Mucurici, degustando as comidas típicas do licor. Demonstrando a tranquilidade e a hospitalidade do nosso município. Puxado pelo som da fanfarra, ou som acopado no trator, as pessoas o seguem e passam pelos postos de abastecimento com comida e, é claro, muito licor, de diversos sabores. Cada participante faz o preparo dos licores que são servidos durante a passeata. Obrigada. 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 Obrigado.